Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Dani Godoy e hoje nós vamos fazer uma preparação de pele super bonita. Vou te mostrar desde o skincare até a construção da maquiagem. Então, me acompanha aqui. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e toca o sininho pra ele te avisar de novos vídeos. Tem vídeo novo sempre aqui no canal. Então, vamos começar. Então, eu vou começar hidratando a minha pele. Vou fazer aqui o meu skincare, normalmente o que eu uso de manhã. Começo sempre com uma vitamina C. Essa vitamina C da Paiô. Então, eu vou aplicar, ela é um gelzinho. Minha pele já está limpa. Então, eu só venho aplicando realmente a vitamina C em toda a pele. Não esquece do pescoço. No colo, se você tiver com uma blusa, passa no colo também. Uma blusa mais aberta. No caso aqui, eu não vou passar, porque eu tô com a blusa fechadinha aqui no pescoço. Apliquei a vitamina C, aí eu já venho aplicando um hidratante. Vou usar esse da L'Oreal, que é pró-retinol. Ele tem também protetor solar. O importante é a gente sempre ter a pele muito hidratada e muito cuidada. O skincare que você faz todos os dias, ele também ajuda na sua maquiagem. Ele vai ajudar, porque a pele vai estar bonita, radiante. Então, ele também vai ajudar no sucesso da sua maquiagem. Pra área dos olhos, eu vou usar esse olhinho aqui, que é da Bruna Tavares, que é um óleo facial. Esse olhinho, ele ajuda a não craquelar a maquiagem durante o dia. Então, é um truquezinho aqui. Pega só um pouquinho, uma gotinha já é o suficiente e vem aplicando aqui embaixo na área dos olhos. Pode passar na pálpebra superior também. Ele hidrata super bem e é um óleo facial. Mas eu vou passar só aqui na região dos olhos. E agora já venho com o protetor solar. Vou usar esse, que é da Vichy, que é o Veige. Ele é um protetor com tratamento. Então, ele ajuda também a tratar a sua pele enquanto ele protege. Usa cinco pumps. Esse é em color, né? Sem cor. Coloco assim e daí venho aplicando. Ele é super leve. Depois que ele secar, ele fica bem levinho na pele. Passo aqui na pálpebra, assim, pra não passar muito próximo aos olhos, pra não arder. Embora ele não arda os olhos. Mas é bom a gente evitar essa região aqui muito próxima dos cílios. Porque senão, como a gente tem aqui, é mais úmido, né? Então, no decorrer do dia, a gente vai criando mais umidade, mais oleosidade próximo dos cílios. Então, a gente derrete o protetor e ele vai entrar dentro dos olhos e vai herder. Então, passa assim. Não passa nos cílios. Uma dica. Feito isso, eu já vou usar um primer com efeito blur, que é esse aqui da Simple Organic. Porque ele é um stick e ele reduz os poros e as linhas do rosto. Ele é um bastãozinho, assim. Aí eu venho aplicando e ele dá uma bela melhorada. Realmente, ele ajuda. Só que assim, a gente aplica dando meio que batidinhas, colocando o produto dentro dos poros. Isso ajuda a disfarçar bem os poros. Percebe que minha pele tá bem oleosinha, assim, por causa do creme, mas isso ajuda também a pele ficar mais bonita com a maquiagem. Quanto mais hidratada, melhor vai ficar a sua pele. Mais bonita. Com mais viço. Prontinho, agora a gente já pode ir pra base. A base que eu vou usar vai ser essa da Catrice HD Coverage, cor a 020. Ela é uma base que ela é importada, mas ela tem um valor bem interessante. Ela custa menos de 100 reais. Você encontra essa base na própria loja da Catrice, na Shopee, ou no Mercado Livre, você acha fácil também. Época Cosméticos. É fácil de encontrar essa base. E é uma base alemã, bem fluida, bem líquida mesmo. Então, na pele madura, ela fica ótima. Então, eu venho aplicando. Não tô encostando conta-gotas na pele, mas ela é bem líquida. Olha como ela vai escorrendo, realmente. Tem que tomar até cuidado com a roupa. Vou usar esse pincel, que é um pincel Kabuki da Ruby Rose. E o número dele é MF02. É um Kabuki. Venho dando batidinhas e espalhando essa base. Ela tem uma cobertura média, mas permite a construção de camadas. Então, você pode deixá-la com a cobertura alta. Tô com a pele um pouco irritada hoje. Mais vermelhinha. Vou dando batidinhas sem arrastar a base. Só depositando ela na pele. Agora, eu venho aqui aplicando no pescoço também. Não esquece da orelha. Aqui na linha do cabelo, a gente sempre tem que trazer a base pra cima. Pra não ficar aquela marcação que a gente normalmente esquece e acaba deixando. Fica feio. E aqui no pescoço também, a gente tem que descer. Pra não ficar aquela marcação da base só aqui, nessa parte do rosto. E também não fica bonito. Então, a gente precisa dar acabamento mais natural. Como se a base fizesse parte da sua pele aqui. Ou se realmente a sua pele. Feito isso, eu vou vir com uma esponjinha. Essa daqui é da Mariana Saad. Ela tá úmida. Dá só umas batidinhas. Isso deixa o acabamento mais polido na base. Se você quiser, você pode aplicar diretamente também com a esponjinha. Corretivo eu vou usar esse que é da Payot Retinol. A cor dele é 010. Deixa eu ver se é 010 mesmo ou se é só 10. É 10. Não tem o zero. Como com a idade isso aqui vai ficando mais fundo. É interessante a gente aplicar um corretivo aqui. Pra dar aquele ar mais jovial, aquele ar mais descansado. Porque isso aqui também enfatiza as olheiras. Então, se você preencher aqui com o corretivo, já dá aquele ar bem mais descansado na pele. Aqui a gente passa pra dar aquele efeito lift. Então, bem próximo do olho aqui, a gente puxa pra cima. Aqui no bigode chinês a gente pode aplicar, onde a gente tem mais fundinho. Que também dá uma realçada e melhora a profundidade, deixa mais pra fora. E aqui é aquele efeito lift que a gente gosta. E agora eu venho com a esponjinha umedecida, com a pontinha dela. E vou dando batidinhas e esfumando esse corretivo. Trago pra pálpebra, porque já fica como um primer de sombra. Perceba que eu dou batidinhas e não arrasto o produto. Só dou as batidinhas mesmo, mantenho o produto no mesmo lugar. Aqui eu vou trazendo só o restinho que fica na esponja pra baixo. Pra não acumular muito produto. Pouco produto mesmo que a gente usa. Se você tiver uma olheira com coloração, o ideal é que você use um corretivo de camuflagem. Aqueles coloridos. Exemplo, tenha olheira marrom. Use um corretivo salmão ou mais pro laranja. Tenho olheiras mais arrocheadas. Use um corretivo amarelo. Nesse caso, você usa antes da base. Agora, se a sua olheira não for tão pigmentada, você pode usar corretivo da cor da sua pele mesmo. Tenho, sim, uma profundidade, uma coloração, mas ela não é tão acentuada. Então, usa o corretivo na cor da sua pele. Se você usar mais claro, ele vai ficar acinzentado. Então, percebe? Usei o corretivo e ficou com um tom mais acinzentado? O tom tá errado do corretivo. Tá muito claro. Você precisa escurecer um pouquinho ele. Como eu não tenho, né, olheira assim com coloração, então eu só uso o corretivo realmente pra dar uma disfarçada nas linhas e também melhorar essa parte de iluminação. Então, eu dou uma iluminada nessa região. Feito isso, olha como a gente já melhora. Aqui, fiz isso. Agora, uma dica. Tira todo o produto acumulado de dentro das linhas. Deixa eu pegar outra esponjinha. Eu venho aqui, abro realmente a pele aqui, ó. Abro essas foguinhas e bato a esponjinha. Pra retirar todo o acumulado que fica dentro das linhas. Porque se você deixar e a gente selar com pó, ele vai ficar marcado, vai ficar craquelado. Então, realmente tire tudo que tem aqui do dentro das linhas. Abre mesmo e bate a esponjinha. Feito isso, a gente vai selar a pele, principalmente nessa região dos olhos. Pra que não derreta o produto e acumule de novo nas linhas. Acontecido com você, você já deve ter visto alguma pessoa que está conversando e está vendo o corretivo todo acumulado nas linhas. Isso acontece quando você não sela o produto. Então, é importante selar. Mesmo tendo pele madura, é importante selar essa pele. Vou usar esse aqui da Mariana Saad, é o MS2. Vou usar esse pó que é da LF Pro. Ele é o Soft Eye. A cor dele é a 01. Pego aqui na tampinha, pego o pincel, tiro todo o excesso. Tudo mesmo. Bem pouco produto. Daí, eu venho dando apertõezinhos. O segredo pra não deixar aquele aspecto craquelado, ressecado com pó, é usar pouco produto. Então, você realmente usa um pó bem fininho, solto. Que também, o pó compacto vai deixar muito pesada a pele. Então, usa um pó solto, bem fininho. E venho só dando apertõezinhos. Olha como a gente não fica com aquele aspecto marcado de pó. E como a gente realmente não marca as linhas, fica perfeito dessa forma. Já vou aproveitar e vou selar toda a minha pele. Então, aqui também. Pego pouco produto. Vou usar nessa região da zona T, que é a testa, próximo do nariz. Aqui são regiões que a gente tem mais oleoso normalmente. Então, é legal a gente selar com pó. Eu não preciso selar o rosto todo, se eu não quiser. Se eu quero deixar com mais glow essa região aqui, eu não passo pó aqui. Não precisa. Então, eu realmente selo só onde eu quero. Aqui no pescoço, eu gosto de selar, pra evitar manchar a roupa. Normalmente, a gente, se tiver com uma roupa, principalmente uma gola de camisa, acaba manchando. E o pó, ele evita que isso aconteça, porque ele sela a base. Então, ela não vai soltar, não vai sair. Prontinha, a pele já está selada. Agora, já vou pro contorno. Vou usar esse bastão, que é o stick da Mariana Saad. A cor dele é tosta. Então, como eu vou aplicar? Você pode aplicar direto no rosto, mas se você não tiver tanta experiência em fazer a maquiagem, isso pode manchar o seu rosto. Então, aplica aqui no dorso da mão, dessa forma. Venho com o pincel, pego o produto, e aí eu venho aplicando aqui. Vou construindo devagar. A posição que eu aplico é essa daqui, ó. Orelha, final da orelha, canto da boca. A boca é essa, até o meio dos olhos, mais ou menos. Então, eu vou aplicar nessa posição. Vou pegando aqui o produto e vou construindo devagar, pra não ficar marcado. Não desço o produto pra baixo, vou puxar pra cima. Dessa forma. Posso aplicar um pouquinho mais aqui, na mão, e venho fazendo exatamente desse jeito. Mesma posição, aqui, e venho aplicando o produto. Isso vai fazer com que a gente devolva as sombras que a gente tira com a base. A gente consegue também marcar mais o rosto, deixar ele mais afunelado. Mas, normalmente, o contorno, ele tem como proposta devolver as sombras. E aí, a gente pode também corrigir as imperfeições que a gente tem. Aqui, eu vou fazer isso na testa. Se você tiver a testa pequena, não precisa fazer isso, porque isso aqui também diminui a testa. Eu peguei o contorno e venho aplicando, levando em direção ao cabelo. Dessa forma. Levando um pouquinho. Assim, eu consigo ir dosando, sem manchar a pele, sem deixar a pele pesada. Agora, vamos pra parte de baixo, onde a gente disfarça essa papadinha que a gente tem aqui. Também a gente consegue com contorno. O ideal é que a gente venha nessa região aqui, olha, do maxilar aqui, ó, seguindo ele. Exatamente nessa mesma direção. E puxa em direção ao pescoço. E esfuma em direção ao pescoço. Isso disfarça, a gente define o contorno aqui do maxilar. Mesma coisa do outro lado. E venho puxando aqui pra baixo. Aqui também a gente pode puxar pra baixo, que também disfarça essa papadinha que a gente tem aqui. E agora, eu vou usar um pincel menor. Esse pincel, ele é da Shiglan, só que ele não tem um número aqui. Mas esse tipo de pincelzinho, ele é bom pra fazer o contorno do nariz. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho na mão e venho aplicando nessa, exatamente formando duas linhas retinhas pra gente afinar um pouco o nariz. Como ele tem essa posição, ele é fácil pra fazer isso. Mas ele não tem um número aqui. Venho da sobrancelha. Eu tô usando o espelho aqui pra eu enxergar. Feito isso no nariz, eu vou voltar com a esponjinha. Vou pegar um pouquinho de pó. Vou usar uma esponjinha. Vem aqui. E aplico desse jeitinho aqui no nariz. Isso faz com que a gente afine o nariz direitinho. Volto com aquele pincelzinho que eu usei e só tiro o excesso do pó. Aí, a gente já consegue deixar o nariz mais fininho. E agora, a gente já vai pro blush. De blush, eu vou usar esse que é da Bruna Malheiros, que é o MS Beauty. O nome dele é o Beepit. A cor dele é Guava. Gente, esse produto é maravilhoso. Dá pra você usar como blush, dá pra você usar como batom, como sombra. É maravilhoso. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o contorno. Pra gente ter mais precisão no passado. Vem aqui, pega um pincel. Esse que eu vou usar, ele é o RT449 da Real Technique. Batidinhas e venho dando batidinhas logo em cima do contorno. Assim, eu deixo a pele mais natural. Eu vou construindo aos poucos o blush, sem exagerar. Mas tem uma dica. Se você exagerou no blush e ficou com aquela chinelada, você vem com a esponjinha suja de base e bate em cima. Que isso já tira também o excesso de blush. Não precisa entrar em desespero. Dá pra corrigir. Vou pegar mais um pouquinho do produto aqui. Agora, acho que eu exagerei. Tirar o excesso aqui na mão. Não se preocupe em sujar a mão. Depois você limpa, lava e pronto. Mas ajuda você na maquiagem. E aqui, eu apliquei. Ficou com um blush bem natural. Aqui eu posso fazer assim, olha. Nessa região próximo ao nariz, que eu devolvo aquele ar de queimadinho de sol, ar de saúde. Posso fazer isso aqui. Se você não gostar, não faz. Feito isso, eu já vou usar o iluminador. O iluminador que eu vou usar vai ser esse da Mariana Saad. É um quarteto. Vou usar essa cor que é a Sugar Glow. Essa cor aqui embaixo. O pincel que eu vou usar é esse daqui, que ele é da Macrylan, mas ele não tem o número. Acho que ele apagou o número. Mas é um pincel pra iluminador. Ele é parecido com um pincel de sombra, só que ele é maior. Ele é bem maiorzinho. Vou mostrar pra você a diferença de tamanho. Esse é um pincel de esfumar e esse é um pincel de iluminador. Venho aqui na lateral do pincel, dessa forma. Pego com o ladinho. Venho logo em cima do blush e aplico. Olha como ele fica lindo. Dá um glow na pele, fica maravilhoso. Na pontinha do nariz, pra dar aquela ribitadinha aqui no dorso. Se você quiser, pode aplicar no arco do cupido, que dá uma iluminada. Fica super bonito também. Só vou aplicar uma bruma, que a bruma vai tirar aquele aspecto de pó, vai deixar a pele mais hidratada. E vai fazer fixar essa base, toda essa maquiagem que eu apliquei no rosto, a bruma faz fixar. E aí, só vou aplicar. Essa daqui é da Dermage, chama Yaloage. É um spray. Vou só aplicar. Dá uma vaporizada. Deixa secar. E a pele vai ficar linda e vai ficar muito mais resistente durante o dia. E aqui eu já tenho uma pele bonita, pronta. Ela não vai transferir durante o dia, ela vai durar o dia todo. Tem aquele aspecto natural, não é uma coisa pesada, tá com um aspecto super bonito. E agora eu vou terminar os olhos e já volto com a make pronta pra você ver. Só um minuto, me aguarda aí. Prontinho, maquiagem pronta. Olha só. Olha que pele linda, super radiante, super bonita. Comenta aqui o que você achou. Não deixa de salvar e compartilhar esse vídeo com as suas amigas pra que cheguem pra mais pessoas, pra mais mulheres como a gente que gosta de se cuidar. Beijos!